Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu tô trazendo mais uma gameplay cara E nessa gameplay, olha a arma que eu tô trazendo cara Nada mais, nada menos do que Barret, Dragão, Predador Ou a famosa Bite VIP né, pra não ficar esse nome grande, essa amulesta aí Mas enfim rapaziada, desde que essa Bite foi anunciada aí na pré-venda do Crossfire Que só tá lá o vídeo da atualização falando que ela ia vir pro Crossfire a L Mano, muita gente tava me perguntando se eu ia comprar ela, se eu ia ter vídeo com ela Mano, e tô trazendo aí pra vocês mano, muita gente pediu também E cara, vocês que mandam nessa bagaça aqui tá ligado, vocês mandaram e eu tô trazendo mano Tô trazendo aí, eu já quero avisar que essa arma, ela chegou aí no Crossfire Na atualização Barret VIP, sim cara, esse é o nome da atualização Eu disse a galera que ia comprar ela na pré-venda E sim, eu fiz, comprei ela na pré-venda Eu até postei a print lá de quando eu comprei lá na page Então mano, se você não curte a page lá, você tá perdendo muita coisa Mas enfim, comprei ela aí por um desconto de 30% de ZP, tá ligado? Eu comprei ela por 98 mil de ZPs, se eu não me engano, você poderia comprar ela por 30% de desconto Quem já tinha VIP, quem não tinha VIP era 20%, então eu acho que você adquiri ela por 112 mil de ZPs E cara, ambos, tanto quem tem VIP como quem não tem, se você adquirisse ela na pré-venda Você ainda via com aqueles prêmios, tá ligado? Viu uns personagens lá, umas armas, e como sempre toda pré-venda tem algum brinde E cara, se você não adquiriu essa arma na pré-venda, você tem como adquirir ela sim cara Mas somente por 140 mil ZPs na loja VIP, tá ligado? E não tem direito a nenhum brinde Então por isso que eu acho que mano, VIP, vale muito a pena você adquirir ela na pré-venda Mas enfim rapaziada, vamos deixar de enrolar e vamos falar aqui sobre a Barret Ó, a galera sempre soube minha opinião sobre Barret aí Ela tá cansada de saber minha opinião também sobre a AWM E vocês sabem que a Barret, eu sempre botava alguns defeitos nela Eu falei que eu não gostava muito de nem... Tipo, de todas as Barretes que eu já fiz gameplay Eu falei nas gameplays que eu não gostava muito dela Porque era uma arma muito lenta Uma arma que eu achava muito pesada E uma arma que eu não conseguia de forma nenhuma dar QS com ela Porque eu achava que o QS com ela ia mais à direita da mira, tá ligado? Que eu já tava muito acostumado com a AWM Então eu sempre preferi a AWM mano Mesmo tendo Barret Super Dragon Várias variações de Barret aí Eu sempre preferi a AWM E cara, a Barret Predador A Barret Vip aí, cara Ela chegou pra mudar esse meu ponto de vista aí, véi Eu já adianto a vocês aqui que eu... Mano, gostei demais dessa arma Gostei demais de jogar com ela É uma arma que eu me assemelhei muito Por quê? Ó, vamos lá Eu sempre falei que nas outras Barretes Eu sempre achava ela mais lenta, tá ligado? Pra trocar de arma E cara, a Barret Vip O switch dela é mais rápido, tá ligado? Do que as outras Barretes E cara, eu ainda coloquei a Kukri Vip Então, mano, ficou perfeito Eu consegui o switch aí bem rápido Pra mim, tava bom, tá ligado? Eu que era acostumado com a AWM Vip Então eu consegui um switch semelhante ao da AWM Vip Pra quem não sabe, o switch é a troca de armas, tá rapaziada? E mano, eu falo... Outro ponto que eu colocava negativo nela Era o fato do peso, tá ligado? Eu dizia que ela era uma arma muito pesada E o cara ficava lerdão com ela Passando um mongol Mas mano, se eu não me engano Nessa Barret Vip Ela também veio consertar isso aí também Ela é mais leve um pouco Porque eu não vi nenhum review Então eu posso tá falando besteira aqui Mas o que eu senti Que eu já joguei, mano Com outras versões de Barretes Eu senti ela mais leve, tá ligado? E outra coisa Que era o fato do Kik Scope E meio que a direita da mira Eu não sei Muita gente fala que Kik Scope O visual da arma Ajude ou atrapalha, tá ligado? Então, no caso de toda Barretes Pra mim atrapalha Porque eu toda vez que vou dar Kik Scope Quando eu erro Vocês podem ver que eu erro sempre a direita do cara Porque eu tenho a impressão Que a mira Ela vai mais na direita do cara Isso é um saco, tá ligado? Eu odiava jogar de Barretes Dando KS Por isso E cara Nessa Barretes Vip aí Eu tive a mesma dificuldade É tanto que eu Tipo Assim que ela chegou Eu joguei algumas partidas com ela E já comecei a gravar Eu acho que é por isso que eu Mano, vocês podem ver na gameplay Eu vou dar uma espinada Bem cabulosa, tá ligado? Bem cabulosa mesmo Mas cara Não tô ainda 100% Acostumado com ela ainda Tá ligado? Não posso dizer que eu tô acostumado 100% Então já digo a vocês aqui Que futuramente Vocês podem esperar vídeos com ela Eu com mais skill com ela Tá ligado? Porque agora eu tenho uma Barret na minha conta Cara Agora Eu simplesmente Eu vou poder jogar com ela Todo santo dia Quando eu quiser Então Eu tenho certeza Que eu vou acostumar com ela agora Mano Eu só não acostumo se eu não quiser Tá ligado? Esse bagulho do que é essa aí Um pouco à direita do cara Eu Mano Eu vou acostumar E mano Tirando o fato também Que essa arma mata com o tiro Em qualquer parte do corpo Cara Então Seja no pé No dedo da unha Do dedão Do dedo midim Até o pedaço da orelha Lá em cima Mano Atirou Ela mata com o semi Ela mata com o tiro Aí ela tira sendo o inimigo Mata com o tiro E cara Ela também vara 100% Ou seja Se você der um tiro Varando o caixa Pegando na ponta da orelha Do infeliz Do papangu Você vai matar o cara Tá ligado? Então mano Super recomendo essa arma Gostei demais É como eu disse Desculpa pelas pinadas Mas futuramente Eu vou tentar trazer vídeos com ela E eu vou voltar Eu acho que eu vou estar melhorzinho Um pouquinho Tá ligado? Que eu vou acostumar Deu pra fazer um fragzinho massa Nessa gameplay Vocês vão ver que o meu desempenho Com ela Não é que nem o de um AWM Porque cara Eu passei toda a minha vida Desde que eu tenho Minha conta Que eu comecei Foi toda a minha vida Jogando de AWM Cara Então Agora vai ser um novo processo Tentando acostumar com a Barret Sim E tinha muita gente perguntando Estroiter Será que sua AWM Vipa ainda vai ser sua xodó? Cara Com a arma dessa Que eu estou tendo na minha conta Com essa Barret Vai ser difícil Mas eu digo uma coisa Estou aqui Eu digo sem medo de errar Pode aparecer a melhor sniper do jogo A que for Mas a AWM Vipa Vai ser minha xodózinha Sempre Tá ligado? Vou sempre estar Sei lá Uma partida ou outra Estar jogando com ela Para dar uma lembrada Mano A AWM é vida Tá ligado? Não tem como Foi a arma A arma que eu deixo de começar a minha conta Que eu jogo E não vai ser Por outro snap Que eu vou esquecer ela Rapaziada E por último aqui Eu queria falar uma curiosidade Aqui a vocês Dessa Barret É quando você vai no baú Cara Dela Tem uma opção lá De marcar e desmarcar Mira ampliada Mira ampliada aí É uma característica que ela tem Eu vou estar colocando Duas prints aí Comparando Para vocês verem Qual a diferença Tá ligado? Você vai lá no baú Mano Marca a opção Mira ampliada E desmarca Você tem Você pode deixar a mira Do jeito que eu Tá na print aí Cara É um negócio bem bacana Tá ligado? Bem diferente É como se você pudesse Modificar mesmo Tá ligado? É rapaziada Foi esse aí o vídeo Mano O vídeo meio que rapidinho aí Eu só quero avisar Que as outras armas Que chegaram na atualização Aí eu também vou procurar Fazer vídeo Vou tentar trazer O mais rápido possível Aí para vocês Vocês viram que Esse vídeo da Barret Eu trouxe bem rápido Assim que saiu a atualização Eu já trouxe o vídeo Para vocês Porque mano Eu vou tentar fazer as coisas O mais rápido possível Para deixar vocês bem informados Beleza? Rapaziada Foi esse aí o vídeo Se tu gostou Deixa aquele joinha maroto Que é para nos ajudar O canal ultimamente Está muito top A galera está dando muito like O feedback está ótimo Do canal Muito obrigado Por tudo Curta minha página No Facebook Que está na descrição Para você não ficar por fora De nada Lá tem várias coisas importantes Você pode ficar por dentro E é nóis rapaziada Falou Foi E até mais Valeu Fui E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada DeixaOC A gente É nóis rapaziada E é nóis rapaziada